Se a gente tem alguém pra ganhar no Palmeiras ou Paulistão, tem? Eu acho que, ô Benja, tem duas situações aí. Primeira, a gente dá um azar com o caramba no Morubique, São Paulo. Isso é nítido, mas em casa nós atropelamos. Agora o azar mudou o nome, tá, vai bem, pelo amor de Deus. E o Corinthians, eu acho que é o segundo time do estado aí, eu acho que tem um clássico e tal. Agora jogando em casa, na nossa casa até o final, aí eu acho que o Palmeiras leva vantagem com os dois. O São Paulo é o quê? A terceira força? A segunda? A quarta? O que que é? Eu acho que tá, é a quarta, atrás do Bragantino. Ah! Ah! Sua! Ô Beto, eu vou respeitar, cara. Vai dormir, cara. Que história é essa? Aqui, você vive em que mundo? Você vive aonde? A quinta é o... A sexta é o Santos, porque tem o São Bernardo na frente. Ah, mas agora tem uma tabela de clube, então, ainda atua do Brasil e São Paulo. Primeiro é o Palmeiras, segundo é o Corinthians, terceiro é o Bragantino, quarto é o São Paulo, é isso? É. De força, sim. Não, agora sem o Caleri ainda, agora aí, sem o Caleri. Então, você acha que o São Paulo é jogador de um time só? Não, não é. Eu acho que é a quarta força. É jogador de um time só, não. É o contrário. É. É time de um jogador só, aí. Eu falei o contrário, cara. Não, mas é... Eu começo a mudar meus pensamentos, cara. Isso que é a bosta, cara. Fico nervoso. Mas você tira o Caleri no ataque, você não põe mais aquele medo, né, cara? Quando você vai entrar aqui agora. Galopo, Galopo. Vai entrar o Galopo. O Bento, fala uma coisa pra mim. Então, vocês jogarem lá no Bunubi. Então, vocês perdem pro São Paulo lá, é azar. Não é um mau jogo. São Paulo não jogou bem, azar. Não, os números lá no Bunubi é complicado pro Palmeiras. Isso é historicamente. Lá não costuma se dar bem, não. Tanto é que no Paulista, ano passado, tomamos três lá. Porque o Palmeiras tinha tomado três gols fazia um ano. Tomou três lá. E três foi pouco ainda. Foi pouco. Naquele jogo foi pouco. Eu admito, eu não sou que nem você. Que fica... Não, é um baile aquele jogo. Clubista. Se o São Paulo não faz aquele... Se o Palmeiras não faz o gol no final ali, ia dar ruim.